O maior baile do chope da região está chegando. É sábado dia 7 de dezembro no Iguaçu Tênis Clube. A quarta edição do baile do chope dos Piada Faze. A casa muda, mas o glamour será ainda maior. Gente bonita, chope gelado e toda a alegria da banda mais eclética do Brasil. Banda Portal do Sul. Banda Portal do Sul. É pura alegria. Lote único de ingressos à venda apenas na farmácia Santa Terezinha da 15. Garanta já o seu. Sinto falta dela, namorar com ela. Quarto baile do chope dos Piada Faze. Sábado 7 de dezembro no ITC. Forme sua galera e participe. Realização os Piada Faze e ER Promoções.